Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha, hein? Barraco entre famílias! Ganhamos, pessoal! Ganhamos! Venham ver! Venham ver! Eu não acredito! Puxa vida! Puxa vida! Pode acreditar! Até mandaram uma carta e... Já? Mas o sorteio foi hoje cedo! Sorteio? Que sorteio? Ué, do fusco usado do seu jura do armazém! Não é disso que estava falando? Que fusco usado do seu jura que nada! Isto aqui é bem melhor! Nós ganhamos! Tchan tchan! Um convite para participar do barraco entre famílias! Ui, ui! Não é supimpa! Eu mandei centenas de cartas e... É... Querida? Sim? O que é barraco entre famílias? O que é barraco entre famílias? O que é barraco entre famílias? É simplesmente o programa de maior audiência da TV! Duas famílias disputam o grande prêmio e... Vô... Você está dizendo que vamos pagar mico na TV? Legal! Adoro pagar mico! Ótimo! Porque eu me adiantei e preparei todo o material que vocês vão precisar! Me sigam! Material? Não olhe pra mim! Eu só molo aqui! Tcharam! Aqui, querido! Eu fui à biblioteca e peguei pra vocês todos os jornais e revistas dos últimos dois anos! Você vai estudar a parte de conhecimentos gerais e atualidades! E estes livros são pra vocês dois! Não se assustem! Eu já facilitei tudo, tá? Vocês vão estudar gramática, aritmética, geografia, história, biologia, ciências da computação, filosofia, psicologia e química avançada nuclear! Tudo isso? Tudo isso? E por que você disse que tinha facilitado? Ora, eu grifei as partes mais importantes com este marca-texto amarelo! Prontinho! Prontinho! Vão logo estudar que o programa é amanhã e... É... Querida! Você não acha que está levando isso um pouco a sério demais? Afinal de contas, é só mais um desses programas de TV e... Só mais um desses programas de TV! É assim que vocês estão encarando isso! Pois fiquem sabendo que pode não ser grande coisa pra vocês, mas participar desse programa é o meu grande sonho! Todo dia eu assisto a esse show na TV e fico pensando... Quando vai chegar a minha vez? E querem saber? A minha vez chegou e eu não vou deixá-la passar em vão! Estão ouvindo? Ô, querida! Eu não sabia que era tão importante pra você! É sim! Eu e o Cebolinha vamos fazer o possível para não te decepcionar! Vamos? Obrigada! Me diz uma coisa... Você falou que tinha um prêmio! Qual é o prêmio desta semana? Eu não sei direito! Parece que é um desses carrões esportivos de última geração cheio de... Ah, Cebolinha! O que está esperando? Devore aqueles livros! Mariazinha! Eu não quis dizer literalmente! Anda! Anda! É isso aí! Gostei de ver! Garra! Força! Coração! Enquanto isso, vou ver um pouco de TV e... Quê? Você não devia se plepolar também? Ora, eu estou me preparando! Esqueceram que nesses programas de TV eles sempre fazem perguntas sobre as novelas que estão passando? Quer saber? Eu acho que essa divisão foi meio injusta! Está reclamando do quê? Você já viu estes livros? Parece que caiu um balde de tinta amalela sobre as páginas! E assim, no dia seguinte... Estúdios da TV Limoeiro! Pessoal, preparem-se para entrar em dois minutos! Dois minutos? Só isso? Não vai dar pra terminar todos estes livros de física quântica que eu ainda não li! Querido, com quem será que vamos competir? Será uma família de crânios ou de franjinhas ou de... Calma, querida! Eu trouxe comigo a minha arma secreta! Hã? Hã? O que é isso? Óculos de intimidação! Legal, né? Quando eu estiver desesperado e não souber nenhuma resposta, coloco isto pra... Como assim não souber nenhuma resposta? O senhor não estudou? Hã? Se eu estudei? Por que pergunta? Vamos lá, turma! O show já vai começar! Vinda, lolas! É a gola! Seja o que Deus quiser! Vamos lá! E agora, com vocês, a primeira família de hoje! Oi, cebolas! Bem-vindos ao Barraco Entre Famílias! Somos celebridades! Minhas pós! Eles nos adoram! Já ganhamos! Já ganhamos! Hehe! Isso aqui é família animada, não é? Eles são Cebolinha, Maria Cebolinha, seu Cebola e Dona Cebola! E agora, vamos conhecer a família desafiante! É a gola! Não quero nem ver! Não seja covarde, querida! Palmas para... A família do Xaveco! A... F... Família do Xaveco? Cebolinha! Você também está aqui? Que legal! Não é uma incrível coincidência? Todos nós, juntos, como amigos! Ahahahaa! Hã? Hã? O que foi? Do que estão rindo? Ora, é só a família do Xaveco! E nós preocupados à toa! Hehe! Ei, que negócio é esse? Poxa, Vecco, desculpa! Não é nada pessoal, mas sabe como é? Vocês são um personagem secundário! É? Vocês provavelmente só estão aqui como um tapa-bulaco! Que chances vocês têm de ganhar a competição? Ah, é assim, é! Então vamos ver! Tadinho! Até que ele é simpático! Sim, mas não o bastante para ter o próprio gibi! Vamos conhecer os desafiantes! O Xaveco, o pai do Xaveco, a mãe do Xaveco e a irmã do Xaveco! Oh! Ouviram isso? Nem nome eles têm! E desde quando palentes de personagens secundários têm nome? Hihi! Muito bem! Vamos dar início à nossa gincana! Este é um jogo de perguntas e respostas! Quem apertar o botão vermelho mais rápido será o primeiro a responder! Vamos lá! Primeira pergunta! Qual é o animal mais rápido do mundo? Ah, tá no papo! Vejam só! O senhor Cebola sabe a resposta! O animal mais rápido do mundo é o guepardo, que corre até 110 km por hora! Oh! Parece que o menino Xaveco discorda! Sim! O animal mais rápido é o andorinhão, que voa a 700 km por hora! Andorinhão! Esse troço existe? Esse troço existe? Hehehehe! Vamos agora conferir no telão qual é a resposta certa! As duas famílias erraram! O animal mais rápido do mundo é o cebolinha quando foge da Mônica! Sendo assim, os pontos vão pra família do Xaveco, que respondeu o andorinhão, que é mais veloz que o guepardo! Próxima questão... Eeeeee! E assim, certa resposta! Mais 100 pontos pra família do Xaveco! Eeeeee! Estamos fritos! O que é um ponto vermelho no meio da porta? Um olho mágico com conjuntivite! Que quiabos de perguntas são essas? Não tem nada a ver com o que eu... Acalme-se, Sr. Cebola! O jogo ainda pode virar! Pois chegou a hora do nosso incrível show de habilidades! Show de habilidades? É mesmo! Eu tinha me esquecido! Cada família prepara um número para ser apresentado! Espera só até ver o que eu e o Cebolinha criamos! Aplausos para... Cebolinha e sua incrível banheira voadora! Observem que com uma inteligência e criatividade fora do comum... Nosso competidor criou um meio de transporte barato e eficiente... Que ainda por cima desafia a lei da gravidade! Vamos ver agora as opiniões dos nossos jurados... Convidados especialmente para o programa de hoje! Palmas para eles! Aplausos! Você viu, querida? São todos amigos do Cebolinha! Já tá no papo! Querido, que coisa feia! Eles não podem votar na gente só porque somos vizinhos! Eles têm que ser imparciais! E então? O que vocês acharam? Na verdade, esse projeto é ridiculamente simples de se criar! É só uma questão de inércia e... Ah, e o racionamento de água? Eu achei de muito mau gosto! Essa água pra todo lado e... Vizinhos traidores! E pensar que eu ajudei a trocar suas fraldas! Calma, mãe! Eles têm que ser imparciais, lembra? E agora... Xaveco e seu incrível número domando uma máquina de lavar! Vamos ver a opinião dos jurados! Ah, haha! Eu nunca vi nada tão engraçado! Super 10! Representa a vitória da inteligência humana contra o Império Tirânico das Máquinas e... Tlaidoles! Experimentem só! Pediu meu videogame emprestado de novo! Que vocês vão ver uma coisa! Hã? Ora, ora! Temos aqui um competidor de garra! Você parece ser bem corajoso, não é? É isso aí! Então eu vou te dar a oportunidade de virar este jogo! A cabine do Tudo ou Nada! Hã? O que é isso? Essa é a nossa cabine do Tudo ou Nada! Dentro dela o competidor vai ter que responder apenas sim ou não! Entendeu? Eu posso perguntar, por exemplo... Você trocaria esta azeitona espetada num palido por uma casa nova na praia? Sim ou não? Sim! Mas o buraco é mais embaixo! O participante estará usando um tapa-ouvidos e nem vai imaginar as perguntas que eu vou fazer! Isso pode ajudar a sua equipe a virar o jogo e ficar com um grande prêmio! E aí? Você desafia ou não a família do Xaveco para participar do Tudo ou Nada? Desafia, filho! É isso aí! Vai lá, garoto! Um momento de grande tensão, meus telespectadores! E... está bem! Vamos lá! Eles desafiaram! E aí? Aceita o desafio? Querem entrar também na cabine? Não, não! É muito perigoso! Bando de frufruz! Haha! Tragam o marido! Quê? Como assim? Querida, o que está acontecendo? Fique calmo! Eu tenho um plano! Olha só! Eu fiz uma lista das sequências de perguntas mais usadas e cheguei a este resultado! Três, sim, 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 sim! Dois, não, não! Sim, não, sim! É a nossa última chance, entendeu? Se eu entendi, por que pergunta? Chega de papo furado! Encham o tanque de água! Quê? Agora soltem as enguias! E as piranhas também! Muito bem! Primeira pergunta! Você quer trocar o grande prêmio por uma nota musical? Sim ou não? Ai! Ui! E assim? E aí está ele, pessoal! Uma salva de palmas para o senhor Cebola! E aí, turma? Ganhamos, ganhamos! Sim! Experiência para a próxima! E aí vem os grandes vencedores de hoje! O senhor Cebola acabou dando o grande prêmio para a família do Xaveco! E mais uma casa com piscina e um cruzeiro marítimo por toda a costa brasileira! E a família dos Cebolas ganhou uma chinchila manca e um rádio relógio gago! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Ah! Hã? O que foi, Cebolinha? Isso não pode estar acontecendo! Este é o meu gibi! A minha família deveria ganhar o plêmio! Claro! Afinal, você é o centro do universo! Tudo gira ao seu redor! Acorda, garoto! Isto não é justo! Pois eu vou te falar uma coisa! O sol brilha para todos! Até para os personagens secundários da vida, como o Xaveco aqui! Esta é a moral da história! Vamos lá, pessoal! Tem uma festa de gala esperando por nós no restaurante mais caro da cidade! Êêêê! É! Apesar de bobos, vocês continuam sendo meus amigos! Não querem vir com a gente? É claro que sim! Deixa de ser bobo, garoto! Os convites são contados! Vamos embora! E assim... Hehe! Até que foi engraçado, não foi? Quero dizer... Lembram-se da hora que eu estava no tanque cheio de enguias e piranhas? O grande prêmio em jogo, a minha vida em perigo... E a única coisa que eu conseguia pensar era... Será que eu deixei a torneira da pia aberta? Você não deixou, não é? Por que pergunta? Pergunta! Hahaha! Hehe! Ai, ai! Agora eu entendo por que os Xavecos ganharam! Eles estavam ali só para se divertir! Afinal, esse é o objetivo do programa! Enquanto a gente só pensava em ganhar! Acabamos esquecendo o mais importante! A união da família! A união da família! Ei! Será que essa é a verdadeira lição desta história? Pode ser! Mas bem que a gente poderia ter aprendido essa lição num cruzeiro pela costa brasileira! Porca miséria! Ei! Quem será que ganhou o sorteio do fusco usado do seu jura do armazém? Puxa, é mesmo! Eu tinha me esquecido! O último a chegar lá é a mulher do sapo! Oh! O coelhinho da Mônica! Dando uma manhão à sopa! Se eu fosse você, pensaria duas vezes antes de dar um nó nas orelhas dele! Quem disse isso? Será que tem fantasma por aqui? Não seja tolo! Esta história não é do penadinho! Sou eu! A sua sombra de dúvida! Sabe, dona Sombla! Você tem toda a lozão! Calma! Também não é assim! A Mônica pode não aparecer! É isso mesmo! Agora se ela aparecer... Você não está ajudando em nada! Hum! E se você não conseguir pular? Olá! Eu caio na água! E daí? Daí que você pode pegar um resfriado! Tem razão! Melhor eu não pular! E vai ficar parado aí a vida toda? Pat! Eu avisei! Laúga do meu pé! Ora! Mas por quê? Além disso, você pode sentir minha falta! Você precisa de um amigo! Me deixa em paz! Mas pra quê? Você precisa de uma razão! Eu não quero sombra de dúvida comigo! Tem certeza? Não sinto segurança nas suas palavras! Hum! O que tentou fazer? Acertar você! Por que não pensou antes de fazer isso? Ai! Eu não aguento mais! Talvez aguente! Por que não tenta? Oh, não! A noite está chegando! Oh! Estou sumindo! Ela sumiu! Livre da sombra de dúvida! Ah! Ih! Mônica! Você vai me bater? Sem sombra de dúvida! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora, você vai me bater em uma delas e continue 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 em uma delas Obrigado.